Obrigado Sra. Presidente. No final deste debate eu queria referir-me àquilo que foi dito pela Sra. Deputada Sofia Matos, mas também pelo Sra. Deputado Jorge Mendes. O Sra. Deputado Jorge Mendes diz que tivemos que honrar os compromissos, portanto o PSD esteve contrariado. A Sra. Deputada Sofia Matos diz que não são reféns de dogmas e que não foi o Governo PSD-CDS que privatizou o CTT, foi a Troika que estiveram obrigados àquilo que... Tudo bem, admitámos até que foi assim. O que é que leva agora ao PSD a corrigir esse erro que foi assumido pelos Srs. Deputados, que dizem que foi um erro, foram contrariados, foram obrigados a privatizar o CTT. E o que é que os leva agora a impedir que façam essa reversão? Isso nós não percebemos. Continua a ser a Troika. Depois o Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD, falou aqui da auditoria da EGF. E ainda bem, porque essa auditoria vem mostrar três coisas. A primeira, que o serviço público alimenta ou engorda os ganhos do CTT. Segundo, que a alteração legislativa que o Governo PSD-CDS promoveu em 2012, instalou a dúvida sobre a titularidade dos bens da concessão após terminar o contrato. E por fim, que no processo de privatização o interesse público não foi de todo acautelado. Mas destas conclusões, de facto, apenas uma novidade, porque nós já todos sabíamos que o interesse público não foi tido nem achado neste processo, como sabíamos que o serviço público estava a engordar os ganhos do CTT. Aquilo que nós não sabíamos era do jeito que, consciente ou inconscientemente, o Governo PSD-CDS acabou por atribuir aos privados incógnitas ou incertezas legais sobre a titularidade dos bens de concessão que integram a rede postal depois de terminar o contrato, Srs. Deputados. Garantir a esta empresa privada a possibilidade de se eternizar num monopólio que só não é natural porque foi construído neste caso pelo PSD e pelo CDS é absolutamente estranho num Estado de Direito. Permitir que no final de um contrato a reversão gratuita automática dos bens da rede pública para o Estado não seja um dado adquirido é absolutamente inaceitável e de uma irresponsabilidade absolutamente condenável. E aqui, Srs. Deputados do PSD, não adianta atirar com as culpas para a Troika porque o que diz a Auditoria da IGF, como o Sr. Deputado referiu há pouco, foi que o PSD e o CDS estiveram muito mal neste processo. Muito obrigado.